A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Eu quero uma alegria na câmera! Opa! 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 Faz o filme Repash! Que música? A ilha Super-Meleca! Não! Bua! Opa! Opa! Aí vê isso. Você vai me? Você vai? Você vai me? Tchau, eu vou me dar. Pode. 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 Me atrapalharam isso aí. Me atrapalharam isso aí. Me atrapalharam isso. 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 Me atrapalharam. 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 Amém. Amém.